Nothin' more for you E eu continuo aqui na Musiva, hoje no show dessa fera aqui, Maurício Manieri, realmente a galera lá enlouquecida esperando pelo seu show, que bacana, tem algum tempo que você não vinha aqui né Maurício? Sim, faz um tempão já né, mas estou muito feliz de estar aqui na cidade, na linda cidade de Cuiabá, povo muito querido, muito receptivo né, a gente até vai ter com a minha mulher que eu queria ter vindo um pouquinho antes pra poder curtir né, aqui é o Pantanal, ir lá na Chapada dos Guimarães lá E lá em Bonito, lá em Nobres É, queria conhecer né, mas eu não dei por causa da minha correria da turnê e tal, mas assim, estou muito feliz, muito honrado de estar hoje aqui nessa casa tão importante no Brasil né, que é a Musiva né, e tocar pro público lindo aqui de Cuiabá, do Mato Grosso Exatamente, a casa dos grandes artistas, dos grandes eventos, e você gravou um DVD ano passado com grandes feras, só artista realmente renomado e também o Dipsy Kings né, que é um internacional, como é que foi esse projeto aí, você está feliz com ele, o que você destaca desse DVD que você gravou? Ah, então, a gente está lançando as músicas, gravei com grandes artistas né, a Paula Fernandes, linda né, maravilhosa as músicas com ela Belo Nosso Belo, gravei com o Jota Quest, o Seu Jorge, o Dipsy Kings, o Raça Negra né, o nosso Luiz Carlos, então é um projeto muito lindo, muito especial né, nós tínhamos feito o primeiro clássico também que tinha gravado com o Vete Sangalo Nosso Alexandre Pires, o Daniel, então é um momento muito, muito importante na minha carreira e muito feliz também, é uma honra né, sempre estar do lado desses grandes artistas né, e aprendi um pouquinho com eles também né, é isso Quanto tempo já de carreira amigo? 25 anos de carreira e fico muito feliz e sempre agradeço a Deus por poder estar trabalhando com aquilo que eu amo, que é poder trazer felicidade para as pessoas né, porque o artista tem essa possibilidade Quando faz os espetáculos, fazer com que as pessoas saiam do espetáculo com alma lavada, inspirados né, para viver coisas boas né, é isso aí Eu sempre falo Maurício aqui, falando para você, para sua equipe, meu programa tem 21 anos, eu já vi nessa estrada da vida, a roda gigante da vida artística, os artistas que lá em cima, no meio e embaixo Fazer sucesso é difícil, mas não é tanto, você pode colocar uma música na mídia e pô, mas para você permanecer Caramba Como você, essas trajetórias de 25 anos não é para qualquer um cara, não é 25 dias, não é 25 semanas, são 25 anos, então tem que respeitar Maurício É, pois é, você vê, eu acho que é uma graça né, de Deus, é uma oportunidade né, muito grande É, não é fácil ser artista em qualquer lugar do mundo né, e eu agradeço muito o público brasileiro, um público lindo que me acolhe com muito carinho né, meus fãs queridos E hoje, como eu te falei, poder cantar aqui para o público maravilhoso aqui, muito simpático, acolhedor aqui do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, vai ser muito especial para mim Bacana, aqui tem gente que se perde nesse caminho artístico, o Faustão sempre falava isso A pessoa, quando ela faz o sucesso, ela acha que vai ser eternamente, aí cresce o salto, fica com o nariz empinado Quando a sursa que cai, para retomar a carreira é difícil Só quero te desejar boa sorte, sucesso cada vez mais na sua carreira, saúde o que é mais importante E que Deus continue te iluminando na sua carreira artística e seu trabalho e sua equipe Deus te abençoe também, você também está há muitos anos aí, mostra teu talento né, tua competência E que a gente possa estar por muito tempo se encontrando aí pelas estradas da vida, ok? Exatamente, ontem semana eu tive o prazer de entrevistar um cara que eu tinha Rapaz, eu assistia ele, falava um dia, um dia eu vou, ele veio aqui para uma palestra Aí eu cheguei e falei, pô, será que vai dar para chegar, será que é o Cabrini? Aí eu falei, cara, aí mantive o contato, não, está te esperando aqui, fiquei muito feliz E a matéria vai junto com a sua no meu programa, amanhã ao vivo na TV Vou pegar o telefone da sua produtora aí para te passar o link Para você assistir onde quer que você esteja, cara, obrigado Muito obrigado, tá? E eu sou fã do Cabrini, vai ser legal Vou curtir aí a entrevista que você fez comigo e também lá com o Cabrini, tá bom? Exatamente, Maurício Silmaneira, essa simpatia de pessoa aí, eu falo sempre Fazer sucesso é difícil, agora manter, ó Ele falou o nome de alguns, raça negra, belo e vai por aí afora O sucesso vem, mas a humildade tem que continuar Maurício Manieri, na musiva, para você, tamo junto Beijo, gente Tchau, tchau, tchau